Quem quer Robux quase de graça em comparação ao Roblox? É só ver o anúncio que eu coloquei no final desse vídeo, beleza? É nóis! Galera, estou aqui no jogo do Roblox, que estamos todo mundo preso E pra conseguir sair daqui, temos que quebrar um bloco de vidro Só que pra quebrar, não é com qualquer picareta não Precisamos da picareta level 5 aqui, ó, a quinta picareta Pegando a quinta picareta, vamos conseguir quebrar aquele bloco de vidro E avançar para a próxima área, né? Então tem várias pessoas junto comigo aqui, galerinha E eu vou mandar salve pra eles Que no caso, tem o Bandi Sad, salve Tem o Niko Xtreme 1, salve Porco da Favela, é o nome, véi Salve pra você também Tícia Ticuda, salve Adam SLZ, salve Godnubi, salve É nóis, galerinha, tamo junto Muito obrigado, cada um de vocês, pelo carinho Tanto nos vídeos, como aqui nos jogos Muito obrigado mesmo Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal, tamo quase chegando E um milhão e quatrocentos mil inscritos E deixa o like, hein? Que o seu like vai desejar sorte para mim E para as pessoas desse servidor Para a gente conseguir se livrar dessa primeira área Depois ir pra segunda E assim vai, beleza? Vamos ficar todo mundo forte nesse jogo, ó O autoclique é gratuito Mas tem uma Game Pass que acelera esse autoclique, né? Então eu vou estar comprando Que eu já quero deixar o clique rapidão Assim eu vou conseguir ganhar mais dinheiro E liberar logo a melhor picareta Para desbloquear a próxima área, belezinha? Ó, tem um baú aqui também Que vai ajudar a gente bastante Recompensa diária Coletado Nossa, vi Deu cento e cinquenta moedas E ainda deu um boost de sorte, hein? Vamos usar já Aqui, ó, aqui, ó Desce pra baixo Tá aqui o boost de sorte Quinze minutos Já vai me ajudar a conseguir um petzinho bom, hein? Vem, 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 vem Vai, toma que o boost funcione Como um porco Aí, galera Esse porco aqui é do nosso amiguinho ali, ó O porco da favela Que o inscrito, ó Ok, vamos que vamos agora O porco é de vinte e cinco por cento Então não foi mais ruim não, hein, galera Vinte e cinco por cento Nossa, pegou um boost Pegou um bônus aqui sinistro, galera Ó pra isso, calma Sai da frente, porco Sai da frente Ah, eu ia mostrar pra vocês A picareta começa a pegar fogo E a gente fica muito rápido, galera Os ganhos vão lá em cima Ó, o porquinho aqui Eu ia dar dois de força, né? Beleza Dois de força Agora vamos pegar um petzinho melhor aqui, ó De mil e duzentos Mil e duzentos moedinhas Já vou abrir um ovo melhor E que vem um pet muito melhor Tem nem comparação De dois de força para vinte e sete Três pets no total É o que a gente pode equipar E eu já tô com três equipado E peraí A seta tá falando pra vir aqui, ó Melhorar a picareta Então vamos fazer isso Picareta do vidoeiro Aí, liberei A outra Mil e quatrocentos é isso Galera, até que tô liberando bem rápido Mas também peguei um pet aqui Muito bom, véi Vinte e sete de força Se eu pegar mais dois pets desse Eu zero o jogo no clique Na verdade não Porque nas próximas áreas Vai ficar um pouquinho mais difícil Vamos começar aqui, ó Gastar mais um pouco de Robux, né? Pra abrir três ovos Vai, três ovos de uma só vez Três ovos, vai Só vem, só vem, só vem Bora, bora, bora É isso Peguei um hamster ali Que parece ser bom, hein? Cadê? Vinte e um de força Aí, legal Agora vocês viram, ó De primeiro eu peguei o coelho Que é raro Que é melhor do que todos esses Que eu já peguei, né? De primeiro eu peguei E agora abri três ovos E não peguei um igual o coelho Ou melhor que o coelho? Olha, eu já posso fazer rebirte, galerinha Ó, vou fazer Só pra concluir o tutorial Rebirte, no caso A gente não perde os pets Mas será que reseta as áreas? Quanto faz rebirte? Se não reseta É... Se os rebirte não reseta as áreas Vai ser bom demais, galera Mas eu acho que rebirte reseta sempre alguma coisa, né? Ó, mas aumenta no caso os ganhos de gemas E os ganhos de moeda Agora o próximo rebirte vai ser Em cento e dois mil aqui, né? Ó, de moedas Beleza Deixa eu olhar aqui as picaretas Como é que tá, ó No caso Tô aqui com a terceira Então o rebirte Ele não reseta a picareta, né? Será que vai reseta as áreas? Eu acho que também não Se não reseta nada Vai ser maravilhoso Que aí a gente vai ficar fazendo rebirte Só pra ficar mais forte Porque todo jogo é assim, né? Faz rebirte Aí fica resetando as coisas É algo meio enjoativo, né? Ficar resetando toda vez Mas vamos lá, ó Vou pegar três ovos de 30 mil logo Vai Três ovos de 30 mil, mano Não, na verdade é três ovos de 10 mil Que no caso os três juntos dá 30 mil Falei errado aí, né? Eu acho que vocês perceberam Nossa, 81 de força o pet Zerei o jogo Já era, galera Já era Vou zerar rapidinho Recompensas Coleta É isso E agora vamos vir aqui na loja E está pegando uma picareta melhor Ó, 27 mil vai ser a quinta picareta Aí eu vou poder quebrar aquele bloco de vidro Belezinha? Recompensa Tame Mais moeda, né? Ó, estou chegando já nos 27 mil Bora, bora, bora Aí, aí Consegui Pronto Pra conseguir picareta Melhor que essa aqui Agora só em próximas áreas Mas antes Deixa eu ver aqui essa máquina Ó a máquina aqui, ó Pets de ouro No caso tem como evoluir o pet pra ouro, né? Ó 3 pets 3 pets igual A gente consegue evoluir pra ouro E aqui tem as tabelas de classificação Que eu vou querer subir alguma Eu ainda nesse vídeo Vou conseguir subir em alguma dessas tabelas aí, hein? Tem o código Que vai ajudar a gente bastante Que é 1K Likes Se tiver mais códigos Eu vou deixar pra vocês Aí no meu site Beleza? Que tal o link na descrição E no comentário fixado Que no caso é o link do jogo, né? Vai estar escrito aí O link do jogo Mas quando vocês clicar Vai estar indo pro meu site Onde eu deixo códigos pra vocês lá também Belezinha? Vamos lá, vamos lá Peguei um boost aqui, rapaz, ó Peguei um boost Ele já usou Cadê o boost, galera? Eu acho que já tá usado, né? Eu acho que já usou o boost sozinho, já Que no caso foi um boost De bastante sorte até Foi o dourado aqui, ó Ó Foi esse aqui, ó Super Lucky Eu já tinha pegado o Lucky Boost aqui Aí peguei o Super Lucky Nossa, véi Agora só falta isso aqui, ó Caixa de moedas Pra aumentar os ganhos aí, né? Vai, vou comprar 30 minutos aqui Com os ganhos aumentados, rapaz Sai da frente Eu vou comprar desse Lucky Boost aqui Porque eu ganhei meia hora de sorte Só que dessa sorte aqui Eu só tenho 10 minutos Então eu vou comprar Que aí eu vou ter, tipo Meia hora de cada boost Basicamente, né, ó Um boost Que é esse verdezinho aqui Eu vou ter 24 minutos 25 minutos E os outros eu tenho meia hora Beleza, então Vamos que vamos, hein? Ô, louco 240 mil moedas já Tô com todo esse dinheiro Ó, tô Vamos quebrando Vamos quebrando Quebra, quebra, quebra E cada quem Tem a sua parede, né? Eu achava que todo mundo Tinha a parede ali Tem que se ajudar pra quebrar Mas não Porque senão Uma pessoa forte Ia lá Quebraria a parede E todo mundo conseguiria passar, né? Por isso cada pessoa Tem a sua parede Olha lá, menininha Já passou Não me deixa aqui não Por favor, vem me buscar Meu Deus Ó lá, tem um maninho Quebrando a outra parede já Pra ir pra próxima área Então vamos que vamos, galera Eu quero chegar na última área Quero descobrir todos os segredos Que tem por aí, né? E eu sei que vocês vão descobrir Junto comigo, hein? Só continue assistindo o vídeo Até o final Ó, pega aqui as recompensas Ok Temos aqui, no caso Os upgrades, né? Então Na primeira área Os pets podem virar gold E aqui temos os upgrades, ó Velocidade do jogador Calma aí, calma aí Deixa eu dar uma olhada Se tem como aumentar a velocidade aqui, ó Sprint Tem como aumentar, então Sprint, beleza? Vamos aumentar E eu vou aumentar aqui também, ó O dobro de money Galera, esse boost De três vezes mais moeda Tá dando muito dinheiro E agora com essa game pass Já era Já era, ó Eu vou renascer Só pra ver se reseta Renascer não reseta nada Não reseta nada Isso é muito bom, galera Isso é muito bom Porque aí você faz Rebirth finito mesmo Sem dó Porque, sério Eu acho chato Esse negócio ficar resetando Que aí tem que ficar Vindo de novo aqui Aí desbloquear Cada área de novo Isso é chato Pronto Comprei aí o alto Rebirth Será que vai fazer Rebirth Sozinho? Ó 563 mil de moedas Vai fazer Rebirth Sozinho Cada Rebirth No caso Vai dar isso aqui, ó 1.25 de dinheiro No caso Vai dar 25% A mais de dinheiro, né E 5% de chance De... Quê? 5% de chance De pegar gemas Ah, tá, galera As gemas A gente não pega sempre não, né Tá clicando aqui Olha lá De vez em quando Pega gemas Então se fazer muito Rebirth A gente vai conseguir Pegar muitas gemas Isso é muito importante Galera, então Façam Rebirth Que aí a gente consegue Muitas gemas Para dar upgrade aqui, ó Minério Nossa, ficou caro agora, hein De 4.500 Foi pra 299 mil Por isso precisamos de gemas Aqui, ó Velocidade do jogador comprado E a velocidade do clique Também tá comprado Que eu comprei com Game Pass, né Pega e Pão Pet Preciso de 1 bilhão E tem um outro upgrade aqui Que eu não tenho nem noção Do que que é Que a gente precisa Tá na zona 4 E eu estou na zona De número 2, né Vixe Então bora que bora Eu quero saber Qual que é a última área Só sei que tem várias Pra lá pra frente, ó Nossa, tem muitas áreas, velho E eu quero desbloquear Tudo nesse vídeo aqui Sai desbloqueando tudo, ó Vai fazer Rebirth aí, hein Ó, só que aí Eu não coloquei Pra fazer sozinho, não Deve tá aqui o auto Rebirth, ó Vamos ver Cadê? O auto Rebirth tá onde? Eu tô meio cego Aqui tá meio ruim de ver, hein Renascer, vai Ah, pra renascer agora de novo Eu preciso de 1 milhão e 900 Ah, então tá fazendo Rebirth sozinho já, galera Eu que sou burro Ó, deixa eu ver aqui, ó 1 milhão e 900 Vai fazer Rebirth sozinho Já fez um sozinho, né Eu não tinha visto Beleza Compre essa picareta Ó, as picaretas aqui Tá ficando diferenciada, hein 440 mil De coração, ó 890 mil É a picareta do coração É a picareta do cupido, rapaz E eu vou comprar já, ó Comprei Pronto Já posso quebrar Aquele bloco de ouro Pra ir pra próxima área Mas antes Deixa eu pegar algum petzinho aqui Vem, 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 vem Vem petzinho bom Ó, raro É isso Qual que é o melhor aqui Pelo jeito vai ser épico, né O roxo Então vem Vem, épico Vem, épico Não vem Ô, louco Deixa eu comprar uns Game Pass aqui Que vai me salvar muito, hein Pra pegar pet bom, ó Sortudo É isso E agora tá na hora de comprar aqui A Game Pass De super sortudo É isso aí Compra, compra Bora, Jeff Bora Pode demorar demais, não Porque vai demorar um pouquinho Pra zerar esse jogo aqui, rapaz Permite que você crie Com apenas dois pets Aqui, ó Melhorar pet Não precisa de três pets Ah, pet golden Três Aqui, ó Com esse Game Pass Só vou precisar de dois Aí é uma maravilha Aí é uma maravilha Tá demais Deixa eu ver se eu consigo pegar dois pets iguais Com certeza Já peguei aqui, ó Dois camelos, né Então vou melhorar ele, hein Vou transformar ele em golden Galera Tô com cinco milhões de dinheiro Pelo amor de Deus Tô rico Sai da frente Sai da frente Ó, vamos lá Vou melhorar aqui o pet, né Transformar em golden Ok Cadê? Eu não tô com velocidade, não Ó, ganhei quatrocentos e oitenta mil de dinheiro Do nada Beleza Corre aqui, então Para a loja Aonde deixa golden É aqui mesmo Camelo Duzentos e setenta de força Tudo isso? Vixe Ó Craftei Mais camelo Vai Vou craftar É isso Já vale Craftar também Com apenas dois Isso é muita apelação Que a gente economiza um E cada um que economiza Depois a gente consegue já evoluir, né Isso é muito apelão, galera Tá doido? Não, deixa eu ver a força desses pets Pelo amor de Deus Ó pra isso, véi Seiscentos e dez de força O camelo Tem duzentos e setenta Aumentou o dobro Foi pra quinhentos e quarenta Muito forte Tá maluco Peraí, peraí Que tem mais dois camelos ali Que eu posso equipar, ó Game pass Pra equipar mais Mais pets aqui Vamos Pronto Comprei Quatro pets Pode ser equipado, né Ok, vamos lá Setecentos e quarenta e nove robux Vou ter que equipar mais três Vai ser sete pets no total Pronto, equipei Sete pets no total Beleza Agora vamos correndo Avançar para as próximas áreas Deixa eu pegar isso aqui rapidão, ó Tem uma área VIP ali Mas eu não vou pegar não Só tem um baú lá dentro mesmo Então deixa quieto E vou pegar um pet desse de robux aqui Pra ver se é forte, hein Será que é forte? Cadê ele? Cadê ele? Ah, esse aqui que veio, ó De robux, ó Exclusivo, tá vendo, ó Ele tem sinal de interrogação Eu acho que vai ser tipo O pet simulator, né, galera Que esses pets que tem três sinal de interrogação Eles têm a mesma força Que o seu pet mais forte Então o meu pet mais forte Tem seiscentos e dez de força Esse aí também vai ter seiscentos e dez de força Vamos nessa, então Desbloquear logo a próxima área Mas antes Deixa eu dar upgrade aqui, hein Deixa eu dar upgrade Pra não ficar voltando várias vezes, ó Upgrade Vinte milhões? Rapaz, ficou carinho, hein Mas depois eu volto aqui Daqui a pouco eu volto aqui, hein Era pra mim tá correndo mais rápido Já que comprei Game Pass de velocidade Vocês não concordam comigo? Quantos Rebirth eu já tenho? Dez Rebirth? Ô, louco Muito bom Já quebrei aqui, né, o bloco de ouro Ok O que que é isso aqui? É pra transformar o pet em diamante Porque tá azul, né, ó É isso mesmo Transformar em diamante, ó Pegar dois camelo aqui, ó E também Vamos ver se vai virar um diamante bacana aí Ó, mil e cento de força Tá doido? Muito bom Muito bom, galera Olha pra isso Mil e cento de força Muito forte, véi Vamos ver aqui se eu consigo pegar melhor a picareta daqui, ó Picareta de engrenagem, né Tem como tirar os ganhos de moeda da tela? Porque fica chato esse monte de ganhos, né A gente não enxerga quase nada Será que tem como tirar? Não Tem como esconder os pets E só isso Aqui, ó Renascimento automático, ó Tá aqui, ó Tem como desativar se eu quiser, né Mas eu vou deixar Tá bom Até demais já Cê é doido Vamos Vamos, vamos, vamos Cada vez mais melhor a picareta Mais eu vou farmar E galera Eu tô desbloqueando muito rápido as melhores picaretas Eu só preciso avançar pras próximas áreas logo, né Que eu já devo zerar o jogo rapidinho aí Ó, conquista Conquista Beleza Vai, vamos ver os pets aqui A força deles, ó Agora, galera Eu só vou transformar pet em golden e diamante Quando pegar o da última área Porque não compensa, entendeu Eu pego um pet e transformo em golden, diamante Aí eu chego nessa área aqui, ó Peguei um lobo com 1400 de força Ele normal tá mais forte que meus pets aí, né Então, no caso, eu só vou melhorar os últimos pets Que aí não vai ter nenhum melhor que os últimos pets Tão entendendo? A estratégia é minha Então é isso, ó Nossa, peguei um épico aí, pinguim Peguei o pinguim Ó, o pinguim 2200 de força, véi Tá maluco Pinguim fortão Vai, quebra, quebra Nossa, quebrei muito rápido Que isso Quebrei muito rápido Que isso aqui, galera, ó Tem uma máquina aqui de mineração, né, ó Olha isso, ó Posso coletar esse dinheiro Oxi Deixa eu pegar aqui, ó Coletar Aí é bom demais Aí é bom até demais Vai, bloco de diamante É o que eu preciso estar quebrando, né Então vai ver aqui essa picareta, ó Ó, essa aqui no caso é 24 milhões Comprei Essa aqui é 34 milhões Comprei Essa aqui é 49 Comprei ou não? Agora comprei, ó É que tá fazendo rebir sozinho Não tô conseguindo comprar as coisas aqui, né 72 milhões Vai, vai Pronto, consegui E agora eu preciso de 140 milhões Será que dá tempo? Será que não vai fazer rebir sozinho, não, antes? Vamos ver, vamos ver Vai, toma, consegui Pronto Galera Do nada pegou boost aí Comecei a farmar muita coisa Muito rápido Ok, vamos lá Abri 3 E depois eu abro mais 3 novamente Vê uns patch bons Épico Opa Tô com muita sorte, galera Tá doido É, realmente tô com muita sorte É boost, game pass Beleza, beleza Vamos ver aqui, ó Equipa 7600 de força Galera Cada área Os patch vão ficando muito forte É tipo surreal a força, véi Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver aí qual que vai vir agora, ó Ó, o caracol Parece ser fortinho também, né Não é à toa que ele tá equipado, ó 5.100 de força, caracol E vamos lá, vamos lá A picareta é minha, ó Com boost Tá forte, hein Vai, quebra então Bloco de diamante Opa Cheguei E aí, ó O Nico Extreme tá aqui, ó É escrito o canal aí, ó Nico Extreme Beleza E essa máquina aqui O que que faz? É pra comprar a picareta? Ah Aí é bom demais 310 milhões Vou comprar essa outra aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, compra aí Comprei, né É, comprei Pronto Galera, a última picareta É um tridente, véi Nem picareta é mais É um tridente Será que é a última área? Ainda não Meu Deus do céu Tem muitas áreas lá pra frente, galera Tem muitas áreas Que isso, que isso Mas calma que a gente vai conseguir rapidão, ó Picareta de coral 640 milhões Vamos alcançar isso já já Principalmente se eu pegar uns pets melhores Eu vou fazer isso Chegar numa área Primeira coisa que eu vou fazer, galera É pegar pets melhores Que assim eu vou conseguir rapidamente Liberar a picareta, né Então vamos, vamos, vamos Pega mais pets bons aqui, então Peraí Tem mais coisa de Robux Que eu posso estar comprando Não tem? Tipo, ó Tem esses pets aqui Que parece ser bom Vai, vou pegar 3 pets Vamos ver se é forte No começo seria muito forte Não sei agora, né Se vai ser tão forte Mas de começo seria muito insano Vai, 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 vai Exclusivo, exclusivo, exclusivo Ó, peguei um diferente 3 diferenciados, né Um diferente do outro Meu Deus Ó a força disso 970 mil 840 mil 650 mil Galera, é um absurdo, véi Por isso que é caro desse jeito 2 mil Robux 3 pets É muito forte Tá doido Ok, ok, ok O que mais aqui? Vamos dar uma olhada, ó O que que eu posso comprar? Abrir ovos mais rápido Ó, ovo rápido aberto Vamos comprar então Que aí, nossa Vai abrir rapidão Já vou pegar vários pets aí O dobro de gemas Eu ainda não tinha, né Ó, e vai ser muito bom Pra dar upgrade Então, pronto Comprei Ó, posso pegar aqui, ó É balde de moedas 2 bilhões de moedas Se eu quiser Mas aí se eu comprar Eu tenho que desativar o rebirte Senão vai fazer rebirte sozinho Mas não compensa, ó Já tô com quase 2 bilhões de dinheiro aí, galera Comprar moeda pra mim Vai ser loucura Ok, ok, ok Vamos lá então, ó Compra a melhor picareta Comprei essa Ah, não deu tempo de comprar Não fez rebirte Ah, não Pelo amor de Deus, rebirte Para de ser chato comigo desse jeito Vai, compra essa picareta Bora, é isso E agora esse tridente aqui 860 milhões Rapidinho, ó Consegui Pronto Ó, tridente, mano Um tridente Nem picareta é mais É tridente Cê é louco, galerinha Vamos lá Bloco de pérolas Vamos quebrar Quebra essa parede Olha só as picareta Que eu estou comprando aqui Na área Volcano No caso aqui, ó Ó isso aqui, galera É um bastão isso, mano Isso é um bastão, véi Só poderia ser um pouco maior, né Que aí vai ficar bem bonitão Mas beleza Deixa eu mostrar a vocês Quantas áreas faltam Espaço Depois tem um descontrolado E depois o céu Aí eu zero o jogo Por completo, beleza? Então tô quase lá, galerinha Tô quase lá Nossa, como ficou o bastão Vermelho? Nossa, bonitinho demais, véi Tá doido Vamos lá então, ó Aqui, no caso, falta esse último Que é 34 bilhões E eu tô chegando lá já, hein Só clicar que nem o maluco aqui Que eu vou conseguir Ó, deixa eu pegar uma recompensa E ó os pets Tão começando a ficar forte, hein Já já esses aqui de Robux Não vão ser tão fortes não, galera, ó 290 mil 310 mil E foi o pet dessa área Tem mais três áreas ainda, né Então o pet da última área Vai ser muito OP Tipo, muito OP Principalmente quando fazer evolução Que tem uma evolução, galera Evolução aí de esmeralda Então é a terceira evolução já Golden Diamante Esmeralda Eu vou pegar os pets da última área E vou transformar Na evolução máxima que tiver Seja esmeralda Seja o que tiver E depois eu mostro a vocês A força total Beleza? Olha só que área legal Essa daqui, galera Ó, o espaço no caso É aqui na lua Mano, muito incrível E eu vou quebrar aqui agora Para a próxima área Vai ficar faltando só uma Só a área do céu Aí eu zero o jogo Tá doido Vamos que vamos, galerinha Tô zerando esse jogo E tá demorando um pouquinho, hein Tive que comprar mais boost Tive que evoluir os pets Ó os pets, mano Eu evoluo os pets, galera Pra esmeralda Sério Tem esse aqui mesmo, ó Esse robô Tava dando um milhão de força Coloquei pra seis milhões É muito apelão Esse negócio de evolução, hein Tá doido Aí isso aqui é pra quê? Pera aí Pera aí, pera aí Tem um castelo ali Isso aqui é pra evoluir Vixe, animais da escuridão Olha só o botão aqui Que é muito importante, galera Ó, esse botão aqui, ó Através de tudo Já evolui tudo que tiver, entendeu? Ó, tudo que tiver Já vai evoluindo Então, ó Vários iguais aqui, ó Já evolui logo vários Nossa, véi Pet da escuridão Vai ficar muito forte Ó o robôzinho De seis milhões Pra oito milhões Tá doido Muito forte, galera Eu acho que essa aqui Deve ser a evolução máxima, né Ó os pets como ficou Tudo roxo Tudo roxo Só um não tá roxo Que foi o que eu falei pra vocês É aquele famoso pet Que ele tem a mesma força Que o seu pet mais forte O meu pet mais forte Ele tem oito milhões e meio Então esse aqui também Tá dando oito milhões e meio É muita apelação Ok, então, ó Pode ver que a área que vai entrar Aquela área do céu, ó Que área linda Vou desbloquear ela já já Só preciso aqui, né Dos próximas picaretas Ó, quatrocentos e dez bilhões Essa aqui é seiscentos e dez bilhões Compreendendo essa daqui Vai ficar faltando só mais três Que no caso das outras ali Eu acho que vai ter uma ou outra Que vai custar mais do que um trilhão de dinheiro Galera Mais do que um trilhão de dinheiro Será que os pets daqui São fortes o suficiente Para me querer evoluir? Vamos ver, hein Vamos ver se é um fortão Se é um fortão Eu vou evoluir eles Cadê? 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 Ó, três milhões de força Eles têm, né Vixe Se deixar eles, galera Nessa evolução aqui, ó O robô tinha um milhão Vem pra oito Então o que tem três milhões É pra quanto? Será? Uns vinte milhões? Vinte e poucos milhões? Fica muito forte Tô pensando em fazer essa evolução, hein Calma aí, calma aí Deixa eu melhorar aqui a picareta Ó, pronto Agora falta três picareta Aqui, essa aqui já é novecentos e oitenta Bilhões As outras duas É mais do que um trilhão, né Mais do que um trilhão Então, ok Galera, eu comprei o upgrade lá Pra equipar mais um pet Tô equipando oito agora Aí tá top demais Cê é louco Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um monte de pet aqui E vou evoluir, galera Porque pra evoluir é muito rápido Aquele botão verde Através de tudo ali É que a tradução tá errada Mas já pega e já evolui tudo de uma só vez É muito bom, véi Que é rapidão Tem quatro máquinas até agora, né Até o momento eu vi quatro máquinas de evolução É só ir nessas quatro máquinas rapidinho Que o pet já fica boladão Vou mostrar a vocês a força Que vai ficar esses pets Dessa área aqui, hein Da cap em última área, né Olha só pra isso, galera 26 milhões, 26 milhões, 25 milhões Tá doido? Ficou muito forte Imagina os pets da última área Que já já eu tô lá, hein Já já eu tô lá Olha pra isso aqui, ó Vou comprar isso aqui agora Ficar faltando apenas duas picareta E aí eu vou desbloquear a última área E zerar esse jogo, rapaz É isso, ó Comprado com sucesso Só preciso comprar mais duas A de 1.8 trilhões E a outra deve ser o quê? Uns 3, 4 trilhões E já era E já posso ir pra próxima área Galera, acabei de comprar aqui A melhor picareta Que é a picareta arco-íris Mano, comprei Tá aqui, ó Ó, top demais É isso E já tô farmando muitos trilhões de dinheiro E já sou top 54 em poder de pet Tá vendo aí, ó 54 em poder de pet É que eu tô minerando aqui Nem pra enxergar direito Vou parar, ó 54 em poder de pet Mano, é muito bom Ó, e fica tipo um título, né Todo mundo vê aqui, ó Que você é o top 54 e tudo mais Isso é muito bom Aí eu vou pegar mais pets Que eu quero ver se eu subo mais um pouquinho aí No top global, né Então é isso, galera Eu vou ficar um tempo bom aqui Abrindo esses ovos aqui Vou melhorar os pets Aí depois vocês vão me estar vendo ali, né No top global aí, beleza? Então o link do jogo tá na descrição No comentário fixado Geral vem jogar Porque o jogo, ó Tá bom demais, hein Jogo novo pra vocês Esses dias vocês perceberam Que eu tô trazendo muito jogo novo É só deixar o like Se inscrever no canal Que vai ter mais jogo novo pra vocês, belezinha? Então é nóis, tamo junto Muito obrigado E até a próxima Falou! Galera, apresenta vocês A loja do e-robux do Pedro Aqui no servidor do Discord Mano, o link tá na descrição No comentário fixado Clica, entra aqui no grupo E galera, entrando aqui no grupo Vocês vão apertar nessa opção aqui, ó Valores Você vai ver o valor que você quer E a forma aí, né De receber os seus robux Tem duas formas Através de recarga Que cai direto na sua conta E através de Game Pass Que demora cinco dias Mas depois do tempo aí, né Cai na sua conta aí Lindão E aí você pode gastar aí Vários jogos Galera, ó o preço disso, mano É quase de graça aí Em comparação com o Roblox, né Muito barato mesmo Após escolher o valor que você quer Vem aqui, ó Na opção comprar Aí depois abrir o ticket Tá ok? Ó, abrir o ticket Aceita os termos de condições aqui Ok? Quero abrir o ticket Clica de novo Tá? E agora você vai clicar Na hashtag aí Com o seu nome, tá? O meu aqui, ó Jeff Blocks Cliquei, pronto Agora vamos em Continuar E agora você vai tá selecionando Os parceiros aqui, ó Qual é o seu parceiro? Eu, né O Jeff Blocks Então vem seleciona aqui, ó Jeff Blocks Aqui tá logo em primeiro Vai, eu vou Deixa aqui, ó Eu vou marcado Pronto, é isso E agora você tem que aguardar Pra ser transferido Para uma outra página aqui, ó Tá vendo, galera? Aí fala como pode ajudar E tudo mais Aí você tem que falar A quantidade de Robux Que você quer Depois eles vão perguntar Qual é a forma de pagamento Se é Pix ou Mercado Pago Você vai informar A forma de pagamento E vai continuar, galera Até o fim do procedimento aí Para poder receber os seus Robux É 100% confiável